A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Eram chamados de os cavaleiros de Atena. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. E aí, nesse vídeo vou mostrar pra vocês a tier list atualizada aqui do canal. Logo de início, eu vou mostrar o cavaleiro que caiu de ranking e o cavaleiro que eu retirei da tier list. O cavaleiro que caiu de ranking foi a armadura de gêmeos. Ele caiu de ranking pelo mesmo motivo que o Fenrir também caiu, o Seiya V2. Porque esse cavaleiro se saiu muito bem no PVP, o poder dele é muito alto e os seus ataques têm uma velocidade muito boa. Essa armadura de gêmeos vai cair de posição simplesmente porque o Seiya V2 chegou e ele tem um ataque muito forte. Cai bem em qualquer equipe. E o cavaleiro que eu vou retirar dessa lista é o Radaman. Porque esse cavaleiro, pra mim, se tornou inviável a gente usar ele na batalha. Porque outros cavaleiros possuem ataques de afinidade branca com velocidade 9. Que com toda certeza vai eliminar esse cavaleiro muito fácil. E foi justamente o que aconteceu nesse PVP. Ele era um cavaleiro muito fácil de ser abatido na batalha. E quando eu ia batalhar contra ele, achava muito simples. Porque o jogo teve várias atualizações, vários cavaleiros novos. E esse cavaleiro acabou perdendo seu espaço no jogo. E pra mim, ele vai sair da lista. Não dá pra gente utilizar ele. E agora, dois cavaleiros que entraram na tier list. Justamente por causa desse PVP que eles se saíram. Assim, que me surpreendeu um pouco. O cavaleiro Icky de Fênix de afinidade verde. Esse cavaleiro é um defensor. E ele simplesmente estava atrapalhando várias equipes no PVP. Por causa dos seus pontos de vida que são muito altos. E você vai estar melhorando os pontos de vida desse cavaleiro. E a sua defesa é muito boa também. E também, esse cavaleiro possui um ataque que restaura a sua vida. E isso é muito chato. Porque você vai atacando ele. E ele vai restaurando a sua vida cada vez mais. E as suas habilidades passivas sempre vão estar aumentando a sua defesa. Isso é muito chato. Esse cavaleiro é muito chato enfrentar ele na batalha. E o ataque dele também é bem forte pra um cavaleiro defensor. Então, esse cavaleiro pra mim vai entrar no ranking A. Outro cavaleiro que vai entrar na lista é o Icky Azul. Isso mesmo, galera. Esse cavaleiro no PVP também me surpreendeu. Porque ele tem um ataque muito forte. Os ataques dele causam dano muito alto. E as suas habilidades passivas sempre vão estar aumentando o seu ataque. E também, o efeito de equipe dele ajuda cavaleiros do tipo físico. Ele é um cavaleiro do tipo espiritual, mas o efeito de equipe dele ajuda aos cavaleiros do tipo físico. Aumentando o seu ataque. Então, ele vai cair muito bem pra aumentar o ataque do Seiya V2. Então, esse cavaleiro pra mim vai entrar no ranking A. Porque ele me surpreendeu no PVP pelos seus ataques que causam dano muito alto. E agora, o cavaleiro Ayoros de afinidade vermelha. Esse cavaleiro é um bloqueador e o que me surpreendeu bastante nesse cavaleiro foram os seus parâmetros. Que são bem balanceados e possuem uma evasão muito alta. E uma coisa que eu gostei muito nesse cavaleiro foram as suas habilidades passivas. Porque ela sempre vai estar diminuindo o cosmo do ataque do inimigo. Vai funcionar da seguinte maneira. Sempre que o cosmo do ataque, que faz o ataque ficar mais forte, ser aumentado. Ela diminui, a habilidade passiva diminui esse ataque do inimigo. Então, sempre que ele for te atacar, esse poder não vai ter o poder máximo do ataque. Não vai ter o poder maximizado. E isso é muito bom e vai fazer muita diferença na batalha. O inimigo te atacar com pouco poder de ataque. Isso vai ser muito bom e por isso que eu gostei tanto dessa habilidade passiva desse cavaleiro. E ele é um cavaleiro muito forte. Então, esse cavaleiro para mim vai entrar no ranking S. Mas, eu não vou colocar ele no ranking SS ainda. Porque eu não batalhei contra ele. E também, eu não tenho esse cavaleiro. Então, eu não sei como ele vai sair na batalha. Só vou colocar ele no ranking S por causa dos seus status. Pelos seus parâmetros e pelas suas habilidades passivas, que são muito boas. Então, vou colocar ele no ranking S. Mas, esse cavaleiro pode subir para o ranking SS, dependendo da forma de como ele vai se sair na batalha. E o outro cavaleiro agora é o Aioria, de afinidade azul. Esse cavaleiro é muito bom. Eu gostei muito dele. É um atacante que tem uns parâmetros muito bons. Ataque de velocidade 9. Isso é muito bom para esse cavaleiro. E de afinidade azul, que vai bater de frente contra os cavaleiros de afinidade vermelha, que estava dominando o jogo. E também, as suas habilidades passivas, que sempre aumentam o seu próprio ataque físico. E isso é muito bom. Então, vou colocar esse cavaleiro no ranking S. Mas, como eu também não tenho esse cavaleiro, eu não sei como ele vai se sair na batalha. Então, ele vai ficar no ranking S por enquanto. E depois que eu conseguir batalhar contra ele, ou até mesmo ter esse cavaleiro, ele pode subir de ranking para ranking SS. Mas, por enquanto, vou deixar ele no ranking S. E agora, o cavaleiro Shura. Esse cavaleiro possui parâmetros que são bons e outros que são muito ruins. E esses parâmetros ruins acabaram com esse cavaleiro. E, por ele ser de afinidade negra, são os cavaleiros que estão mais sofrendo no jogo. Por esse cavaleiro não possuir nenhum ataque de velocidade 9, que causa um dano ao inimigo. Esse cavaleiro, para mim, não vai entrar nem mesmo na lista. Porque ele vai estar simplesmente atrapalhando a sua equipe. Ele vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Mesmo ele possuindo um ataque muito forte, os pontos de vida muito altos. Mas, para mim, esse cavaleiro não vale a pena você usar na sua equipe. Nem mesmo pelo efeito de equipe. Que existem outros cavaleiros que você pode usar. Que vai aumentar mais ainda o efeito de equipe dos cavaleiros do seu time. Então, para mim, esse cavaleiro não vai entrar nem mesmo na tier list. Então, é isso, galera. Essa é a minha tier list. Tier list é algo um pouco polêmico. Porque cada um tem uma tier list diferente. Cada um vê o cavaleiro de uma forma diferente. E cada um cria uma estratégia diferente com determinado cavaleiro. E isso que é o interessante desse jogo. Sempre vai ter alguém mostrando uma forma diferente. De você criar uma equipe. Ou de você usar um cavaleiro. Sempre vai ter uma forma nova que você não conhecia. Então, como eu sempre gosto de dizer nos vídeos de tier list. Essa é uma opinião minha. E vocês tem todo o direito de discordar aí nos comentários. Então, é isso. Valeu, falou e fui! Mesmo que você me bata, sabe? Não vou parar. Eu junto toda a minha fé e se vou levantar. Você me arremessa pedras com tédio de vidro. Enquanto você me aponta o mundo eu conquisto. Minha história escrita com a tinta do meu próprio sangue. Cada cicatriz te conta um poema marcante. As muralhas da minha vida que serão erguidas. Pode chamar de Davi que esmalte esses golias. Sempre me subestimaram julgando meu senso. Sou protagonista. Não esqueça que fui eu que perdeu tudo. Mas eu me soci para a cara. Conquista, vitória, avista na minha retira. Meus olhos se esbordam pra achar da minha alma. Então, receba esse flometeoro. Raja da em vida e que ninguém nos cala. Raba! Me disseram que um dia eu tava tão perdido. Porque eu fechava os olhos mesmo no abismo. Mas isso não está perdido e sim inabalável. Pois o Deus que eu confio é um Deus amável. Por isso parti pro inferno sem olhar pra trás. Eu treinei feito um louco, mas aguento mais. Cada gota de suor irá valer a pena. Pra rever a minha irmã como um santo de adena. Eles machucaram tudo que eu mais amava. Tiraram o meu orgulho e minha dignidade. Mas tudo bem porque isso aqui não acaba. Se vencer é a questão, não me falta vontade. Mesmo que você me bata, sabe, não vou parar. Eu junto toda a minha fé e sim vou levantar. Você me arremessa pedras com teto de vidro. Enquanto você me aponta o mundo em seu conquisto. Uma história escrita com a tinta do meu próprio sangue. Cada cicatriz te conta um poema. Compartilhe com seus amigos e deixe um meteoro de likes. Poema marcante. As muralhas da minha vida que serão erguidas. Pode chamar de Davi que esmagro se engolia. Eu sempre fico valendo de bros e não sinto que a alma é de ouro. Quer derrubar minha guitarra, mas bate forte que eu devolvo em dobro.